Música Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexo os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se livre em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Fui desatento, meu amor Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar E se é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente mate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se livre em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Perdão, amor, se livre em tempo Perdão, amor, se livre em tempo Deixei uma porção de coisas pra trás Eu errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Tanto eu quanto o Sérgio A gente já vem fazendo músicas pro Sorriso já de muitos anos E cada disco e nossas músicas Vem ganhando mais espaço A gente não tinha conseguido Ganhar uma faixa título Já conseguiu músicas de trabalho Já conseguiu várias coisas Prêmios com músicas Mas uma faixa título do nosso disco É muito gostoso Aí galera, a gente deu uma Uma fugidinha pra um café Um relaxzinho Primeiro dia de gravação Muita informação Muita coisa na cabeça Muita coisa ficando legal Então a gente veio pegar um arzinho pra Vamos lá, loucura do seu coração Um, dois Um, dois, três e... Essa pode ser loucura do seu coração Pense com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida A separação Era nossa sim Andar a contramão E o combinado Era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas quem se envolve com o ex É fadado a se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe que não vai voltar Vizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi que caí da saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter dito a você Que não Essa pode ser loucura do seu coração Essa pode ser loucura do seu coração Pense com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida A separação Era nossa sim Andar na contramão E o combinado Era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas quem se envolve com o ex É fadado a se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe que não vai voltar Vizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi que não Se foi que caí da saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter dito a você Que não Que não É só pode ser loucura do seu coração Um disco mais balançado Um disco mais balançado Essa onguinha aí Tem uns sambas divertidíssimos dentro do disco E essa foi uma das características principais Senão a música vai perder seu in Aí já foi, mamacinho É um sorriso maroto pronto pra guerra Fazendo aquele pagodinho diferente Fazem de tudo pra separar Querem parar com o nosso amor Querem parar com o nosso amor De qualquer jeito fazer brigar A dor A dor Mas é amor e não é paixão Pensam que é chuva de verão Que com o tempo vai acabar Chorar Não faz parte dos planos do nosso querer Não dá Pra matar o que existe entre mim e você Se é amor Não vai morrer O amor é o soldado mais forte Eu tô pronto pra guerra Falou mal amado e beijoso Então vê se me erra O amor O amor é o soldado mais forte Eu tô pronto pra guerra Falou mal amado e beijoso Então vê se me erra E não põe a mão E não põe a mão Fazem de tudo pra separar Querem parar com o nosso amor De qualquer jeito fazer brigar A dor Mas é amor e não é paixão Pensam que é chuva de verão Que com o tempo vai acabar E com o tempo vai acabar Chorar Não faz parte dos planos do nosso querer Não dá Pra matar o que existe entre mim e você Se é amor Não vai morrer Não vai morrer O amor é o soldado mais forte Eu tô pronto pra guerra Falou mal amado e beijoso Então vê se me erra O amor O amor é o soldado mais forte Eu tô pronto pra guerra Falou mal amado e beijoso Olha a fama na mão E lalaia E lalaia E lalaia E lalaia E lalaia Vê se me erra Se é amor Desse me é Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Perdemos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender O que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Amor, estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Por você Que eu tô fumando Ha, 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 ha Por que? Só aparece assim na hora errada E nessa hora não sei fazer nada Se te aceito eu complico toda a minha vida Por que? Tinha de ser assim justo comigo Seu coração virou meu destino Meu destino é me perder Será que tem saída? Por que? Tudo passa na vida e vou te aprender Só não passa o amor que eu sinto por você É forte te enfraquecer Se com ela eu desejo você Por que? Por que? Por que? Me deixou e maldice o porquê? Fiz meu porto seguro em você Me envolvi com alguém só pra te esquecer Por que? Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer Nada meu quer me obedecer E agora me dê opção de escolher Vou lutar pra te esquecer Vou voltar pro louco amor Por que? Por que? Te amar de ser assim justo comigo Seu coração virou o meu destino O meu destino é me perder Será que tem saída? Por que? Tudo passa na vida e vou te aprender Só não passa o amor que eu sinto por você É forte te enfraquecer Se com ela eu desejo você Por que? Por que? Por que? Por que? Me deixou e maldice o porquê? Fiz meu porto seguro em você Me envolvi com alguém só pra te esquecer Por que? Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê opção de escolher Vou lutar pra te esquecer Vou voltar pro louco amor Você O que fazer? Por que? Me deixou e maldice o porquê? Fiz meu porto seguro em você Em você Me envolvi com alguém só pra te esquecer Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê opção de escolher Vou lutar pra te esquecer Vou voltar pro louco amor Você E aí velho? Chegamos? Chegamos né? 200 milhões de horas de voo Mas tamo aí Dormiu um pouco Lembro um pouco Mas lá acordamos Mas ficando um chiclézinho Porque sabe como é que fica Agora começa a caminhada pro show Expectativa de sempre Do público Saber como é que tá Gostoso É legal Dormi pra caramba Porque a viagem foi cansativa Cara meio amassada A gente chega lá E o astral já Já fica o outro E a gente faz aquele Showzasse pra galera Agora tá tudo certo A galera aí atrás também Tudo de cara amassada É legal É Do meu jeito louco Diferente pra falar de amor Eu tô aqui Serenato Violão na mão Peito aberto Eu vou Tente me ouvir Céu e a lua E as estrelas Testemunha ao meu favor Vamos sofrir Pode parecer bobagem Sendo idade ou coisa assim Tô nem aí Se pra você Nosso amor não tá com nada Se pra você Tudo esse sonho é palhaçada Se pra você Tudo que fiz foi dar mancada Pra mim não é Pra mim não é Pra mim não é Se pra você Não tem saída O fim da estrada Se pra você Ontem foi tudo Hoje sou nada Se pra você Só passa tempo Madrugada Pra mim não é E vou provar Porque não é Porque eu te amo E não sei viver Sem teu calor Porque eu te amo Basta olhar pra ver Como eu estou Porque eu te amo Com saudade Fim nessa canção Se não me ama Fala logo Quebra o violão Porque eu te amo E não sei viver Sem teu calor Porque eu te amo Basta olhar pra ver Como eu estou Porque eu te amo Com saudade Fim nessa canção Se não me ama Fala logo Quebra o violão Do meu jeito louco, diferente pra falar de amor, eu tô aqui Serenato, violão na mão, peito aberto, eu vou, tente me ouvir Céu, a lua e as estrelas testemunham o meu favor, como sofri Pode parecer bobagem, trotar ou coisa assim, tô nem aí Se pra você nosso amor não tá com nada, se pra você todo esse sonho é palhaçada Se pra você tudo que fiz foi da bancada, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Se pra você não tem saída no fim da estrada, se pra você ontem foi tudo, hoje sou nada Se pra você só passa tempo madrugada, pra mim não é, e vou provar porque não é Porque eu te amo e não sei viver sem teu calor Porque eu te amo, vai se olhar pra ver como eu estou Porque eu te amo, com saudade fiz essa canção Se não me ama, fala logo, quebra o violão Porque eu te amo e não sei viver sem teu calor Porque eu te amo, vai se olhar pra ver como eu estou Porque eu te amo, com saudade fiz essa canção Se não me ama, fala logo, quebra o violão Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, seja o que Deus quiser Pra mim, pra mim, pra mim não é, pode falar o que quiser Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Serenato, violão na mão, peito aberto Se não me ama, fala logo, quebra o violão Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Recife Você me avisou pra eu tomar cuidado Com amor nunca se brinca, e eu sei E mesmo assim eu quis pagar pra ver Me machuquei e vim só pra dizer Que eu estou errado Tudo que preciso é me desculpar Pois eu sinto que me ama, talvez E agora com a cabeça no lugar Eu quero te chamar pra conversar Mas você não quer saber Não quer saber Diz que tem um caso Eu até respeito, mas eu não aceito Me deixar de lado Sem sequer me ouvir Sem sequer falar Eu assumi o erro e sei que vou mudar Eu sou desse jeito Ninguém é perfeito Eu já me culpei, falei abrir meu coração Um pouco inseguro Um pouco inseguro Eu não fui maduro Mas foi por amor Entende, aceita o meu perdão Tudo que preciso é me desculpar Pois eu sinto que me ama, talvez Pois eu sinto que me ama, talvez E agora com a cabeça no lugar Eu quero te chamar pra conversar Mas você não quer saber Não quer saber Não quer saber Diz que tem um caso Eu até respeito Mas eu não aceito Me deixar de lado Sem sequer me ouvir Sem sequer falar Sem sequer falar Eu assumi o erro e sei que vou mudar Eu sou desse jeito Ninguém é perfeito Eu já me culpei, falei abrir meu coração Um pouco inseguro Eu não fui maduro Mas foi por amor Entende, aceita o meu perdão Sou desse jeito Ninguém é perfeito Eu não sou perfeito Eu já me culpei, falei abrir meu coração Abri meu coração Abri meu coração Fique seguro Eu não fui maduro Mas foi por amor Entende, aceita o meu perdão Não vai era bem Ah, é meu velho Ficou eu Estou com o quê? Esqueci a camisa na rua Quando você diz que vai embora Só pra chamar minha atenção Sabe meu coração Tá perto de você Quando digo que eu tô em crise E já não tem mais nada a ver Sabe meu coração Tá longe de te esquecer Pare e pense um pouco que pra gente A chama ainda está acesa O jogo não acabou e de repente As cartas continuam sobre a mesa Mas o tempo tá querendo tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tirar a mágoa aqui dentro do peito Meu coração pergunta o que é que eu fiz Eu já não sei ficar tão infeliz Qual é o amor que vive por um tris Se eu errei Não foi porque eu quis Meu coração só quer ouvir tua voz Mesmo que seja pra gritar Brigar, brigar e reclamar Só me responde de uma vez E agora nós Só não me diz Que já não tem mais solução E não quer mais meu coração Pare e pense um pouco que pra gente A chama ainda está acesa O jogo não acabou e de repente As cartas continuam sobre a mesa Mas o tempo tá querendo tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tirar a mágoa aqui dentro do peito Meu coração pergunta o que é que eu fiz Eu já não sei ficar tão infeliz Qual é o amor que vive por um tris Se eu errei Não foi porque eu quis Meu coração só quer ouvir tua voz Mesmo que seja pra gritar Mesmo que seja pra gritar Brigar e reclamar Só me responde de uma vez E agora nós Só não me diz Que já não tem mais solução E não quer mais meu coração Meu coração A parte mais fácil é tocar, né? Fazer o show é a parte mais fácil É a mais gostosa também Mas gravar disco é bom Eu gosto de gravar disco Também, eu adoro gravar Não, eu sei Eu sei Não tem preço Você se aconchegando em meus braços Saber que entre nós não há espaço Que a gente tá no mesmo momento Não tem preço Saber que se entregou porque me ama Te ver no me tranquilo e minha cama Me faz querer controlar o tempo Dá vontade de ficar aqui pra sempre Tô até com medo de te amar além da conta Tento até ser forte quando estou na sua frente Mas você me olha desse jeito e me desmonta Sou maduro quando a gente faz amor Sou menino no teu colo acolhedor Com você posso dizer que aprendi a amar de verdade Eu sou feliz, graças a Deus te encontrei Sou comum, mas teu amor me faz morrer Tive sorte e descobri que é você a minha metade Não tem preço Você se aconchegando em meus braços Saber que entre nós não há espaço Que a gente tá no mesmo momento Não tem preço Saber que se entregou porque me ama Te ver no me tranquilo e minha cama Me faz querer controlar o tempo Tudo dá vontade de ficar aqui pra sempre Tô até com medo de te amar além da conta Tento até ser forte quando estou na sua frente Mas você me olha desse jeito e me desmonta Sou maduro quando a gente faz amor Sou menino no teu colo acolhedor Com você posso dizer que aprendi a amar de verdade Eu sou feliz, graças a Deus te encontrei Sou comum, mas teu amor me faz morrer Tive sorte e descobri que é você a minha metade A minha metade A minha metade Sou maduro quando a gente faz amor Sou menino no teu colo acolhedor Com você posso dizer que aprendi a amar de verdade Sou feliz, graças a Deus te encontrei Sou comum, mas teu amor me faz morrer Tive sorte e descobri que é você A minha metade É isso aí galera A gente já tá agora Fizinho do dia O sol já tá se pondo A gente tava mais cedo Ali na praia de Piedade No mesmo dia a gente já veio Aqui pra Barreiros Que é o interior de Pernambuco Uma outra cidade A gente já tá a 100km de Maceió Então aqui já é um pouco diferente É um outro ambiente Estradinha de terra As pessoas mais simples Só realmente Você já vê que o costume já mudou da cidade Geralmente coisa de cidade pequena Que eu tô batendo os cavalos Coisas do tipo assim Cachorro andando pela rua Gente de bicicleta Os costumes mudam E a gente tá sempre mudando junto com eles A gente dorme numa cidade E acorda em outra Fui buscar em outros braços Um amor Acreditando em estar certo De tudo que eu ia fazer Deixei você Recurei Antes do lance começar Mas pelo menos fui honesto A intenção não foi Te magoar Por isso eu vim te procurar Te perdi Paguei o preço Da loucura que eu fiz Mas não tem jeito Sem você não sou feliz Eu precisava te contar Eu precisava te contar Com calma vamos conversar amor Ainda há tempo pra recomeçar Eu sei que estou no erro E vou correr atrás do meu lugar Quem sabe Quem sabe Deixa rolar Deixa fluir Sei que o amor Há de surgir De tempo ao tempo E a nossa história Merece outra chance por nós dois Te perdi Paguei o preço Na loucura que eu fiz Na loucura que eu fiz Mas não tem jeito Sem você não sou feliz Eu precisava te contar Com calma vamos conversar amor Ainda há tempo pra recomeçar Eu sei que estou no erro E vou correr atrás do meu lugar Quem sabe Quem sabe Deixa rolar Deixa fluir Deixa fluir Sem que o amor Há de surgir De tempo ao tempo E a nossa história Merece outra chance por nós dois Deixa rolar Deixa fluir Sem que o amor Sem que o amor Há de surgir De tempo ao tempo E a nossa história Merece outra chance por nós dois 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 A gente está acabando aí Essa correria do final de semana A gente começou a A ficar pulando de galho em galho Desde sexta-feira E agora a gente já está Vindo novamente A gente está se despedindo aqui Que eu comemoro meu aniversário Vou dar uma descansada Uns dois dias da semana aí Para a gente regressar No próximo final de semana que vem Que tem mais aventura Com sorriso maroto Na verdade são férias Atirando dois dias de férias Móis férias Móis férias que ele já teve Saímos lá da DEC Agora a gente está aqui No Companhia dos Técnicos A gente vai fazer aqui Os complementos De piano Pianão Calda O piano vai estar aqui tocando Eu vou estar lá cantando A gente vai estar também Trocando essa energia Ao vivo aí né Ele tocando aqui No Sentimento Eu passando o meu lá Vamos ver que bicho vai dar Por favor não tem por que agir assim Nada disso vai mudar O que aconteceu Eu sempre te avisei Venho Desde o início aceitando Dos teus defeitos Eu não sou perfeito Mas eu te conheço bem E me preocupo em não te magoar Mas você não quis parar Com as mentiras Eu até tentei Te dar outra chance Acreditar Que você iria mudar Te peço perdão Se não fui capaz De te conquistar Não Mas se o tempo que for Sentirei teu amor Nas lembranças Que não Apaguei Do coração Então sinto Teu gosto Tenho em mim Teu olhar Nos momentos Guardados Em nós Mas agora te dou Meu adeus Meu adeus Meu adeus Meu adeus Boa noite É só um beijo no portão da sua casa E nem me convida pra entrar ficar contigo Diz Diz que não tá muito boa Com dor de cabeça e nunca as faça E fico na mão Sozinho Mal e de castigo É que as mulheres agem sempre desse jeito Na primeira vez não querem ter intimidade Ficam achando que a gente só pensa bobagem se algo for feito Mas que papo é esse de amar pela metade Eu vou te falar pra que será assim Se amanhã eu vou te ver Pra que adiar Judia de mim Se já está pra acontecer Eu e meu cargo indiferente O telefone toca com gente Será que se arrependeu do que fez com a gente? Mas não Era você me ligando só pra me mandar um beijo Pra eu vir devagar que tô cansado e tá chovendo E que amanhã é dia da gente matar o desejo Pra entender as mulheres juro eu não compreendo Você me ligando só pra me mandar um beijo Pra eu vir devagar que tô cansado e tá chovendo E que amanhã é dia da gente matar o desejo Pra entender as mulheres juro eu não compreendo Eu vou te falar pra que será assim Se amanhã eu vou te ver Pra que adiar Judia de mim Se já está pra acontecer Eu e meu cargo indiferente O telefone toca com gente Será que se arrependeu do que fez? Com a gente Mas não Era você me ligando só pra me mandar um beijo Pra eu vir devagar que tô cansado e tá chovendo E que amanhã é dia da gente matar o desejo Pra entender as mulheres juro eu não compreendo Você me ligando só pra me mandar um beijo Pra eu vir devagar que tô cansado e tá chovendo E que amanhã é dia da gente matar o desejo Pra entender as mulheres juro eu não compreendo Pra eu virar em mim Pra eu virar a gente matar o desejo Pra eu virar a gente matar o desejo Pra eu virar a gente namoro Com a gente matar o desejo É, o mais difícil nessa hora É juntar tudo que é meu Dos nossos sonhos e promessas Você já se esqueceu Fico pensando como pôde Mudar tanto assim E por causa dessa atitude chegamos ao fim Eu sei que mudar minha vida não valeu de nada Com você tava junto pra qualquer parada Mas passado é passado e o vento levou Tô cansado, fiz de tudo pra te agradar Não consegui Tô cansado, de ficar forçando uma situação Eu tô cansado, de verdade eu não sinto nem recidos De amor, de amor, de amor Eu não quero lembrar que eu amei e nunca fui amado Eu não quero ficar chorando toda vez que vejo seu retrato Eu não quero, eu tô indo embora porque sei que acabou É, o mais difícil nessa hora É juntar tudo que é meu Dos nossos sonhos e promessas Você já se esqueceu Fico pensando como pôde Mudar tanto assim E por causa dessa atitude chegamos ao fim Eu sei que mudar minha vida não valeu de nada Ou você tava junto pra qualquer parada Mas passado é passado e o vento levou Eu sei que mudar minha vida não valeu de nada Tô cansado, fiz de tudo pra te agradar Eu não consegui, eu tô cansado Eu tô cansado, fiz de tudo pra te agradar Eu tô cansado, de ficar forçando uma situação Eu tô cansado, de verdade eu não sinto Nem recidos de amor De amor, de amor, de amor Eu não quero lembrar que eu amei e nunca fui amado Eu não quero ficar chorando toda vez que vejo seu retrato Eu não quero lembrar que eu amei e nunca fui amado A gente convida o músico, fala Poxa, eu queria que você tocasse com a gente Pra trazer e somar aquela energia que tem, né? Nesse CD a gente teve músicos, a gente já traz outros CDs E músicos que nunca gravaram com sorriso E pra gente foi um prazer muito grande Eu não quero mais te ver Tento evitar você É tanta emoção, sei lá porquê Me perco em teu olhar Sem perceber Me digo que te amo sem querer Tenho que me acostumar É melhor não complicar Eu não consigo mesmo te deixar Melhor fugir pra não ter que encarar A verdade é que não dá pra segurar Eu não vou brincar comigo Eu não vou perder meu tempo Eu não vou fingir que tá tudo bem Eu não não posso ficar nessa Eu não quero mais te ver O coração tem pressa Se não for você não é ninguém Eu não quero mais te ver Tento evitar você É tanta emoção, sei lá porquê Me perco em teu olhar Me perco em teu olhar Sem perceber Me perco em teu olhar E digo que te amo Sem querer Tenho que me acostumar É melhor não complicar Eu não consigo mesmo Te deixar Melhor fugir Pra não ter que encarar A verdade é que não dá Pra segurar Eu não Vou brincar comigo Eu não Vou perder meu tempo Eu não Vou fingir que tá tudo bem Eu não Eu não Não posso ficar nessa Eu não Não posso ficar nessa O coração tem pressa Se não for você não é ninguém Ei Eu não Vou brincar comigo Eu não Vou perder meu tempo Eu não Vou fingir que tá tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu não Não posso ficar nessa Eu não Não posso ficar nessa O coração tem pressa Se não for você Não é ninguém Eu não Só tô com essa Eu não 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 Não posso ficar nessa Porque a gente ri sozinho A gente só ri de coisas que só a gente entende Parece que a gente está no Fantástico Mundo de Bob Aquele desenho lá daquele bonequinho A gente vive intensamente nesse mundo A gente não consegue viver no mundo que as pessoas estão vivendo A gente só vive no nosso Mas isso é muito gostoso Porque os anos passam As pessoas perguntam muito isso Eu tenho entrevistas Como é que é o relacionamento de vocês? Vocês passam muitos anos juntos Estrada, show, viagem Esse negócio tudo Desgasta e realmente desgasta Conforme é um casamento Muitas pessoas se separam depois de um tempo Porque desgastou Aqui também não é diferente Às vezes quando tem uns arrancar rabo mesmo Um fica meio bicudo com o outro Mas a gente dá risadas aqui A gente brinca Mas falando sério Isso aqui é uma família mesmo A gente se gosta pra caramba A gente se respeita pra caramba A gente tem uma admiração Pelo profissional que o outro é Uma realização que o outro conquista Pra uma vitória que acontece A gente tá sempre em muita sintonia Eu acho que isso tudo é um dos ingredientes Que faz do Sorriso Maroto ser tão forte De dentro pra fora E aí Sorriso Explicar um negócio pra vocês Que vacilão, né? Parceiro lá da rua Fez uma festa Chamou uma rapaziada E jogou na minha conta Vê se pode Vou explicar pra vocês o que aconteceu Se liga no papo Quanto tempo vai levar pra consertar o que passou Em meu nome alugou o espaço reservado ao morador Inventou uma festa perto lá de casa e nem me avisou Tô fora Por isso pague o aluguel da churrasqueira 20 caixas de cerveja e o campo que alugou Por isso pague o conceito do salão Porque deu briga, confusão e a vida só que quebrou Por isso pague pela multa que ganhei Pelo excesso de volume do DJ que contratou Tô fora Tô fugido de casa A vizinhança A mão pra me dar um pau O vizinho na frente Que é hipertenso Foi parar no hospital Quando abri o seu cheque Só tava escrito Desculpa, parceiro, foi mal Tô fora Pela, o vela, a Tô fugido de casa A vizinhança A mão pra me dar um pau O vizinho na frente Que é hipertenso Foi parar no hospital Quando abri o seu cheque Só tava escrito Desculpa, parceiro, foi mal Tô fora Pela, o vela, a Quanto tempo vai levar pra consertar o que passou Em meu nome alugou um espaço reservado a morador Inventou uma festa perto lá de casa e nem me avisou Tô fora Pela, o vela, a Quando dei por mim já vi o circo armado o troço e começou Tô fora Lebebo, amigo, ator, desconhecido, atreece, jogador Era A tartar, mas na hora de pagar Ninguém pagou Tô Fora Por isso pague o aluguel das churrasqueiras Linte e caixa de cerveja e o campo que alugou Por isso pague o conceito do São Paulo Que deu briga, confusão e abdraço, alguém quebrou Por isso pague pela multa que ganhei Pelo excesso de volume do DJ que contratou Tô fora, eu tô fora Tô fugido de casa, a vizinhaço Amor pra me dar um pau O vizinho da frente que é infertenço Foi para no hospital Quando abri o seu cheque Só tava escrito, desculpa parceiro, foi mal Tô fora Era o velaia Tô fugido de casa, a vizinhaço Amor pra me dar um pau O vizinho da frente que é infertenço Foi para no hospital Quando abri o seu cheque Só tava escrito, desculpa parceiro, foi mal Tô fora Depois disso tudo Vem que ele me abraça Falar que é meu parceiro Brincadeira né meu velho Toma vergonha que era Sai daí Tô fora Já nem precisa me falar Que entre nós só vai rolar Quando você quiser Assim que puder Sabe onde me encontrar Eu nem queria me entregar Sabia que existia alguém Sem querer vacilei Me apaixonei E não dá pra voltar Atrás Porque não para e pensa um pouco em nós Enxerga que também eu posso te fazer feliz Agora é você quem diz Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar Me magoei Sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar Me lude bastante Não mereço ser amante Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar Me magoei Sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar Me lude bastante Não mereço ser amante Já nem precisa me falar Que entre nós só vai rolar Quando você quiser Assim que puder Sabe onde me encontrar Eu nem queria me entregar Sabia que existia alguém Sem querer vacilei Me apaixonei E não dá pra voltar Atrás Porque não para e pensa um pouco em nós Enxerga que também eu posso te fazer feliz Agora é você quem diz Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar Me magoei Sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar Me lude bastante Não mereço ser amante Eu não queria mais brincar de amar Me magoei Sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar Eu não aguento esperar Me lude bastante Não mereço ser amante Não mereço ser amante Quando você diz que vai embora Só pra chamar minha atenção Sabe meu coração Tá perto de você Quando digo que eu tô em crise E já não tem mais nada a ver Sabe meu coração Tá longe de te esquecer Pare e pense um pouco que pra gente A chama ainda está acesa O jogo não acabou e de repente As cartas continuam sob a mesa Mas o tempo tá querendo um tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tirar a mágoa aqui dentro do peito Meu coração Pergunta o que é que eu fiz E eu já não sei Ficar tão infeliz Qual é o amor Que vive por um tris Se eu errei Não foi porque eu quis Meu coração Só quer ouvir tua voz Mesmo que seja pra brigar Gritar e reclamar Só me responde de uma vez E agora nós Só não me diz Só não me diz Que já não tem mais solução E não quer mais Meu coração Pare e pense um pouco que pra gente A chama ainda está acesa O jogo não acabou e de repente As cartas continuam sob a mesa Mas o tempo tá querendo um tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tirar a mágoa aqui dentro do peito Meu coração Pergunta o que é que eu fiz O que é que eu fiz E eu já não sei Ficar tão infeliz Qual é o amor Que vive por um tris Se eu errei Se eu errei Não foi porque eu quis Meu coração Só quer ouvir tua voz Mesmo que seja pra gritar Brigar E reclamar Só me responde de uma vez E agora nós Só não me diz Só não me diz Que já não tem mais solução E não quer mais Meu coração Meu coração Sorriso maranço Oi, Vete Amo vocês Nós também amamos você Amo vocês 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 Amo vocês